Antes de fazer qualquer coisa, você vai conhecer pessoas incríveis que vão te ajudar, que vão te fazer ser construído, que vão te construir essa pessoa que você é. Você vai conhecer pessoas também que vão te menosprezar, pessoas que vão te chatear, algumas pessoas que você acha que nunca vão te fazer mal, vão te fazer mal. Tchau. 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 Tchau.